Paraná? 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 Paraná Dona Chica K admirou o CC Do berrou, do berrou que o gato deu É o forró, mastruz com leite Agora eu quero ver a criançada fazendo uma grande roda E cantando juntinho com o forró, mastruz com leite Vamos lá! Ah, tirei o pau no gatoto Mas o gatoto não morreu, reu, reu Dona Chica K admirou o CC Do berrou, do berrou que o gato deu Dona Chica K admirou o CC Do berrou, do berrou que o gato deu Dona Chica K admirou o CC Do berrou, do berrou que o gato deu Atenção meninada, quero ver todo mundo marchando ao som do forró Mastro Escolete Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, marcha Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Vamos embora, todo mundo marchando Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Tá bonito! Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Vamos lá, soldadinhos Vamos marchar bem juntinhos Pelotão alto Criança feliz, feliz a cantar Alegra embalar seu sonho infantil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Crianças com alegria Igual a um bando de andorinhas Viram Jesus Viram Jesus que dizia Vinde a minhas criancinhas Hoje no céu um aceno Os anjos dizem amém Porque Jesus Nazareno Foi criancinha também É um forró Mastruz com leite Criança feliz, feliz a cantar Alegra embalar seu sonho infantil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Crianças com alegria Igual a um bando de andorinhas Viram Jesus que dizia Vinde a minhas criancinhas Hoje no céu um aceno Os anjos dizem amém Porque Jesus Nazareno Foi criancinha também Criança feliz, feliz a cantar Alegra embalar seu sonho infantil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Que Deus abençoe as crianças do nosso Brasil Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Balam blam 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 Vem de lá seu delegado Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Balam blam 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 Vem de lá seu delegado Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem Todo requebrado Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Como ele vem Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Vamos lá, criançada Vamos requebrar com o pai Francisco Pai Francisco Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Balam blam 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 Vem de lá seu delegado Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Como ele vem Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Segura, pai Francisco Vamos tocar um violãozinho Ao som do forró Pastruz no leite Puxa o fone, sanfone Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Balam blam blam Vem de lá seu delegado Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Como ele vem Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Como ele vem Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Começado Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Vamos brincar de escravo de Jó? É muito legal! Vem comigo! Escravos de Jó jogavam cachangar Tira a porta, deixa o zambelé ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó jogavam cachangar Escravos de Jó jogavam cachangar Tira a porta, deixa o zambelé ficar Tira a porta, deixa o zambelé ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá É o forró, mastruz com leite Escravos de Jó jogavam cachangar Escravos de Jó jogavam cachangar Tira a porta, deixa o zambelé ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Valeu garotada! Foi muito bom brincar com vocês! Escravos de Jó jogavam cachangar Escravos de Jó jogavam cachangar Tira a porta, deixa o zambelé ficar Tira a porta, deixa o zambelé ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Valeu garotada! Foi muito bom brincar com vocês! Sambelé tá doente, tá com a cabeça quebrada Sambelé precisava, é de umas boas palmadas Sambelé tá doente, tá com a cabeça quebrada Sambelé precisava, é de umas boas palmadas Samba, samba, sambolelé Samba, samba, sambolalá Samba, samba, sambolelé Samba, samba, sambolalá Ô mulata bonita, onde é que você mora? Moro na praia formosa, onde dali nunca saio Ô mulata bonita, onde é que você mora? Moro na praia formosa, onde dali nunca saio Vem, samba, sambolelé Vem mexer com a gente no forró Mastro Escolete Iiiiiihihi Sambelé tá doente, tá com a cabeça quebrada Sambelé precisava, é de umas boas palmadas Sambelé tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba, lelê, precisava, é de umas boas formadas Samba, 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 lelê, samba na barrada, saiolalá Samba, 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 lelê, samba na barrada, saiolalá Ô mulata bonita, onde é que você mora? Moro na praia famosa, onde dali nunca saio Ô mulata bonita, onde é que você mora? Moro na praia famosa, onde dali nunca saio Samba, 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 lelê, samba, samba, sambolalá Samba, 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 lelê, samba, samba, sambolalá Samba, 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 lelê, samba na barrada, saiolalá Samba, 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 lelê, samba na barrada, saiolalá Samba, 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 lelê, samba, 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 lelê Eu fui ao Tororó, beber água e não achei Achei belo moreno que no Tororó deixei Aproveita, minha gente, que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Ô mariazinha, ô mariazinha Entrarás na roda, ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem hei de ficar Porque tenho André para ser meu par Porque tenho André para ser meu par Eu fui ao Tororó, beber água e não achei Achei belo moreno que no Tororó deixei Aproveita, minha gente, que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Ô mariazinha, ô mariazinha Entrarás na roda, ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem hei de ficar Porque tenho André para ser meu par Sozinha eu não fico nem hei de ficar Porque tenho André para ser meu par Oh mariazinha, ô mariazinha Entrarás na roda, ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem hei de ficar Porque tenho André para ser meu par Sozinha eu não fico nem hei de ficar Porque tenho André para ser meu par Bota aqui o seu pezinho Vem juntinho ao pé do meu E depois não vá dizer que você já me esqueceu Bota aqui o seu pezinho Vem juntinho ao pé do meu E depois não vá dizer que você já me esqueceu Bota aqui o seu pezinho Vem juntinho ao pé do meu E depois não vá dizer que você já me esqueceu Vem embora, criançada! Agora nós vamos fazer uma grande roda! Todo mundo de mãos dadas, na maior alegria! É o Forró Pastruz com Leite! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me desce, zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou Senhora Dona Alice, entre dentro dessa roda Faça um verso bem bonito, diga adeus e vá embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me desce, zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou Senhora Dona Alice, entre dentro dessa roda Faça um verso bem bonito, diga adeus e vá embora Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar a meia, volta Eu quero ver mais alegria Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar a meia, vamos dar a meia, vamos door Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me desces era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Senhora Dona Alice, entre dentro dessa roda Faça um verso bem bonito, diga adeus e vá embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Vamos lá, criançada, agora eu quero ouvir todo mundo cantando juntinho comigo Fui a Espanha buscar o meu chapéu, azul e branco da cor daquele céu Olha palma, 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 olha pé, pé, pé Olha roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe na vazante da maré Olha palma, 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 olha pé, pé, pé Olha roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré É o forró, mastruz com leite Fui a Espanha buscar o meu chapéu, azul e branco da cor daquele céu Olha palma, 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 olha pé, pé, pé Olha roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe na vazante da maré Olha palma, 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 olha pé, pé, pé Olha roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Todo mundo já sabe a letra direitinho Agora eu quero ouvir vocês cantando mais uma vez Juntinho assim comigo, tá certo? Vamos lá, hein? Fui a Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Olha palma, 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 olha pé, pé, pé Olha roda, 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 caranguejo, peixe, é Fui a Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Olha palma, 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 olha pé, pé, pé Olha roda, 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 caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Fui à Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Agora eu vou contar pra vocês Uma historinha do cravo que brigou com a rosa Presta atenção O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despetalada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa foi se achorar Eu forromo as cruz com leite O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despetalada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa foi se achorar O cravo brigou com a rosa O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo brigou com a rosa O cravo saiu ferido E a rosa despetalada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa pôs se achorar O cravo teve um desmaio E a rosa pôs se achorar O cravo teve um desmaio E a rosa pôs se achorar A canoa virou Não deixou de virar Foi por causa do pedrinho Que não soube remar A canoa virou Não deixou de virar Foi por causa do pedrinho Que não soube remar Ah, se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o pedrinho Lá do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o pedrinho Lá do fundo do mar É o forró Mastruz com leite Segura a criançada Pra canoa não virar A canoa virou Não deixou de virar Foi por causa do pedrinho Que não soube remar A canoa virou Não deixou de virar Foi por causa do pedrinho Que não soube remar Ah, se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o pedrinho Lá do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o pedrinho Lá do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho Lá do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o pedrinho Lá do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho Lá do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o pedrinho Lá do fundo do mar Eita, criançada Vamos arrochando nesse shot É dois pra lá E dois pra cá Eu sou pobre, pobre, pobre De marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre De marré, desci Eu sou rico, rico, rico De marré, marré, marré Eu sou rico, rico, rico De marré, desci Eu quero uma de vossas filhas De marré, marré, marré Eu quero uma de vossas filhas Escolhei a que quiser de marré, marré, marré Escolhei a que quiser de marré, desci Eu quero a gata Maria de marré, marré, marré Eu quero a gata Maria de marré, desci Que ofício das a ela de marré, marré, marré Que ofício das a ela de marré, desci Do ofício de cantora de marré, marré, marré Do ofício de cantora de marré, desci Esse ofício já me agrada de marré, marré, marré Esse ofício já me agrada de marré, desci Do ofício de atriz, de marré, marré, marré Do ofício de atriz, de marré, desci Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desci Eu sou rico, rico, rico de marré, marré, marré Eu sou rico, rico, rico de marré, desci Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desci Terezinha de Jesus De uma queda foi ao chão Acudiram três cavalheiros Todos três chapéu na mão O primeiro foi seu pai O segundo o seu irmão O terceiro foi aquele Que a Tereza deu a mão O terceiro foi aquele Que a Tereza deu a mão É o forró Mastruz com leite Mastruz com leite Terezinha de Jesus De uma queda foi ao chão Acudiram três cavalheiros Todos três chapéu na mão O primeiro foi seu pai O segundo o seu irmão O terceiro foi aquele Que a Tereza deu a mão O terceiro foi aquele Que a Tereza deu a mão Que a Tereza deu a mão Que a Tereza deu a mão Nesta rua, nesta rua tem um bosque Que a Tereza deu a mão Que se chama solidão Dentro dele, dentro dele Mora um anjo Que roubou, que roubou Meu coração Se eu roubei, se eu roubei Teu coração É porque tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei Teu coração É porque, é porque te quero ver Se eu roubei, se eu roubei Teu coração É porque, é porque te quero ver É o forró Mostruz com leite Nesta rua, nesta rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Que se chama solidão Dentro dele, dentro dele Mora um anjo Que roubou, que roubou Se eu roubou Se eu roubei, é porque te quero ver Se eu roubei, se eu roubei Se eu roubei, se eu roubei Teu coração É porque, é porque te quero ver Se eu roubei, se eu roubei Teu coração É porque, é porque te quero ver É porque, é porque te quero ver Se eu roubei, se eu roubei Carmeirinho Carmeirão 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 Carneirão, neirão, olhai pro céu Olhai pro chão, pro chão, pro chão Peço a Deus nosso Senhor, Senhor, Senhor Para nos abençoar É o forró, mastruz com leite Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Peço a Deus nosso Senhor, Senhor, Senhor Para nos abençoar Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Peço a Deus nosso Senhor, Senhor, Senhor Para nos abençoar Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Peço a Deus nosso Senhor, Senhor, Senhor Para nos abençoar Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Peço a Deus nosso Senhor, Senhor, Senhor Para nos abençoar Que Deus abençoe a todas as crianças do Brasil Como pode um peixe vivo? Viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo? Viver fora d'água fria Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia É um forró, mastruz com leite Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Pirulito que vai viver fora d'água fria? Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu É um forró, mastruz com leite Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Onde está a Margarida, olê o meu lar Onde está a Margarida, olê seus cavaleiros Ela está no seu castelo, olê, olê o lar Ela está no seu castelo, olê seus cavaleiros Mas o muro é muito alto, olê, olê o lar Mas o muro é muito alto, olê seus cavaleiros Vou tirando uma pedra, olê, olê o lar Vou tirando uma pedra, olê seus cavaleiros Vou tirando duas pedras, olê, olê, olá Vou tirando duas pedras, olê, seus cavalheiros É o pó, mas cruz com leite Onde está a margarida, olê, olê, olá Onde está a margarida, olê, seus cavalheiros Ela está no seu castelo, olê, olê, olá Ela está no seu castelo, olê, seus cavalheiros Mas o muro é muito alto, olê, olê, olá Mas o muro é muito alto, olê, seus cavalheiros Vou tirando uma pedra, olê, olê, olá Vou tirando duas pedras, olê, seus cavalheiros Vou tirando duas pedras, olê, olê, olá Vou tirando duas pedras, olê, seus cavalheiros Onde está a Margarida? Olê, olê, olá Onde está a Margarida? Olê, seus cavalheiros Ela está no seu castelo Olê, olê, olá Ela está no seu castelo Olê, seus cavalheiros Mas o muro é muito alto Olê, olê, olá Mas o muro é muito alto Olê, seus cavalheiros Vão tirando uma pedra Olê, olê, olá Vão tirando uma pedra Olê, seus cavalheiros Vão tirando duas pedras Olê, olê, olá Vão tirando duas pedras Olê, seus cavalheiros Apareceu a Margarida Olê, olê, olá Apareceu a Margarida Olê, seus cavalheiros Apareceu a Margarida Olê, olê, olá Apareceu a Margarida Olê, seus cavalheiros Apareceu a Margarida Olê, olê, olá Capelinha de melão Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acorda, 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 João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acorda, 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 João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acorda, 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 João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acorda, 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 João São João está dormindo, não acorda, não Acorda, 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 João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue esse menino Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue esse menino Que tem medo de careta É o formó mastroes com lente Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue esse menino Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue esse menino Que tem medo de careta Boi, boi da cara preta